Turma do Bate-Bola, falando do Galo, falando do Flamengo, o Cláudio Rezende, com turco ou sem turco, a massa vai bater o ponto e o Galo vai ter apoio no domingo, né Rezendão? Boa noite! Boa noite a você, Léo Figueiredo, a quem nos acompanha também na Turma do Bate-Bola desta sexta-feira, um abraço especial a todos aí também no Mega Leite, sucesso a todos nesta feira especial que a Itatiaia acompanha de perto. Olha, Léo, até o fim de semana o Turco Mohamed está trabalhando normalmente para ser o treinador do Atlético e comandar o time no Mineirão e a torcida, como você disse, ela vai fazer um show à parte, como o Atlético já é acostumado no Mineirão, um grande jogo como esse. Podemos ter aí o maior público do Atlético na temporada, tem tudo para ser, porque a última parcial do Atlético já era mais de 50 mil torcedores garantidos. A carga total, Léo, para esse jogo é de 55 mil e 982. E aí há uma explicação por conta da divisão de torcidas. E a gente sabe que para um jogo como esse, a rivalidade que existe entre as torcidas, teremos aquele espaço de segurança entre as torcidas do Atlético e onde vai ficar a torcida do Flamengo. 4.500 ingressos foram disponibilizados para a torcida visitante, a torcida rubro-negra. E esses ingressos esgotaram hoje também. Então a torcida do Flamengo esgotou a sua carga de 4.500. E aí fomos apurar o seguinte, para o jogo do retorno no Maracanã, os mesmos 4.500 ingressos serão disponibilizados para a torcida do Atlético. Então houve um acordo entre as diretorias, 4.500 ingressos para o visitante em cada jogo do Campeonato Brasileiro. O que deve acontecer também nos dois duelos da Copa do Brasil. Quarta-feira já tem Galo e Flamengo no Mineirão e o jogo de volta será no Maracanã. Então, Léo, a torcida vai fazer a parte dela, vai lotar o Mineirão e logicamente vai querer um Atlético melhor em campo. É um jogo para mudar o rumo da temporada, quem sabe uma grande vitória para o Atlético dar aquela respirada, o próprio técnico do Atlético e aí ter, quem sabe, uma sequência de trabalho. Sobre o time, Léo Figueiredo, o que a gente está pensando para esse jogo do fim de semana? O Turco, ele tem retornos do Alan e do Jair. São dois titulares importantíssimos no meio campo. E aí ficaria uma dúvida nesse time do Atlético para o jogo, no setor ofensivo. Por quê? Formaria o meu campo com o Jair, Alan, Nátio Fernandes e lá no ataque Keno e Hulk, para mim estão garantidos. E aí vai com o Vargas, de início, o Vargas que voltou de lesão muscular no último jogo contra o Ceará. Se for titular, dificilmente aguentaria, suportaria os 90 minutos. Ou pode ir com o Rubens, formando um tripé defensivo ali de marcação no meio campo, com o Alan, com o Jair e com o Rubens, tendo o Nátio Keno e o Hulk no ataque. E aí ele faria algo muito parecido que fez no jogo contra o Ceará no meio de semana. E tem, para mim, uma terceira hipótese, uma terceira possibilidade, esta correndo por fora com o Ademir. O Ademir perdeu espaço nos últimos jogos, não vem sendo titular do Atlético. Léo Figueiredo, para você, na pele do Turco, nesse momento, para enfrentar um time forte do papel, como é o Flamengo, iria mais precavido, repetiria o que ele tentou fazer contra o Ceará. E ali o time teve um desempenho defensivo melhor, com um tripé no meio campo, com o Alan, com o Jair e com o Rubens? Ou iria, quem sabe, de Vargas, Keno e Hulk, com mais nome, mais peso lá no ataque, hein, Léo? Ô, Cláudio, se tem um lugar que eu não gostaria de estar nesse momento, é na pele do Turco, né? Até pela pressão que ele está sofrendo. E imagino que a melhor alternativa vai ser atacar bastante o Flamengo, tem um time ofensivo, já que está bem claro que ele precisa ganhar o jogo, né? Olha, domingo é um dia que o Atlético, independente... Perdão, independentemente do que aconteça dentro do campo, faça a coisa certa. O Atlético precisa fazer o diferente nesse momento. E o que é o diferente nesse momento? É não condicionar a permanência ou a saída de um treinador a um resultado. O treinador tem que ser avaliado pelo seu trabalho, pelo seu desempenho. E se o desempenho e o trabalho não são satisfatórios até agora, o Galo realmente precisa procurar outro treinador. Mas não condicionar isso a... Ah, se não ganhar no domingo, está fora. O que vai mudar? A não ser que o Atlético já tenha um treinador pronto para isso, já tenha conversado com o Renato, já tenha outro treinador para assumir. O que o Atlético tem que fazer diferente é avaliar o trabalho, que não está bom e realmente... Eu não acho que o Turco deva continuar, mas o Atlético não deve condicionar isso a um resultado. E sim ao trabalho. Aí sim o Galo está fazendo diferente do futebol brasileiro. O Emerson Romano, comentarista Itatiaia, está comigo aqui na Mega Leite, aqui na Expo Minas. Já mandou uns três pães de queijo para o peito aqui o Romanão. O que você imagina desse time aí, Romano? O Cláudio me perguntou se vai com mais ofensivo, três no meio, mais cauteloso. Se fosse o meu cargo que tivesse em disputa, Romano, ali a prêmio, eu ia para dentro do Flamengo com tudo. Boa noite, Romano. Boa noite, boa noite, Cláudio. Boa noite a quem nos acompanha. Na verdade, eu acho que ele vai de Rubens, viu? O Atlético foi bem, como disse o Cláudio, defensivamente contra o Fortaleza. E o primeiro mandamento do Turco será não perder este jogo. E diante disso, eu acredito que ele vai com o Rubens, até porque o lado direito do Flamengo, ele é forte com principalmente a caída do Everton Ribeiro por ali, com a perna invertida. E ele dá a oportunidade também, colocando o Rubens, do corredor do Arana, né? O corredor move, como diz o Enio Lima, gosta de brincar, o corredor move. Libera o corredor move ali para o Arana. Então, eu acredito nesse momento que ele vai de Rubens. Pois é, antes de voltarmos com o Cláudio Rezende, eu vou trazer o Ellington Campos com as informações do Flamengo. Um dia bastante agitado no Fla, inclusive com a chegada de jogador importante. Boa noite, Ellington.